Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O canal aberto em novo horário. A partir de hoje, a uma e meia da tarde. A modificação se deve aos preparativos para o início da propaganda eleitoral na próxima sexta-feira. E começam a chegar os animais para a 39ª edição da Expo Inter no Parque Assis Brasil, em Esteio. E em tempos de crise, criadores já começaram a unir esforços para baratear custos. O primeiro caminhão com animais a chegar à Expo Inter viajou mais de 650 quilômetros de Uruguaiana a Esteio. Não uma, mas várias cabanhas da região juntaram seus ovinos no mesmo frete. O Carlos posou para as fotos com o carneiro da raça Texel, o primeiro a desembarcar. São umas quantas cabanhas que se reunimos para vir junto. Aí viemos num caminhão só, que aí se torna menos o gasto, né? Esta é a primeira prova pela qual passa todo animal que chega à Expo Inter. E a inspeção sanitária é definitiva. Só entram no parque animais inscritos e que apresentem os laudos dos exames específicos da espécie em dia. As guias de trânsito animal e os exames de saúde prévios são checados, mas também as condições do animal na hora da chegada. O controle é rígido em todas as questões de sanidade animal. O mormo, nós já tínhamos a experiência o ano passado, né? Esse ano segue a mesma observação. E o Estado, inclusive, houve a prorrogação do exame de validade do mormo em função do número de testes que foram feitos no Estado, garantindo, então, uma situação de segurança sanitária para todos os participantes da feira. 150 profissionais trabalham de hoje até quarta-feira, quando encerra o período de entrada dos animais. Já no parque, tem martelo e pincel para todo lado. Centenas de trabalhadores têm esta semana para finalizar os estandes da feira. A organização garante que as melhorias do parque também estarão prontas a tempo. A gente fez um lavador novo logo na entrada aqui para tirar aquela área nobre que se tinha no lavador de equinos, ali onde estão sendo montados os laboratórios. Nós estamos com o deck do boulevard também encerrando de hoje para amanhã um deck novo. Nós fizemos uma capela, nós colocamos um depósito d'água de 50 mililitros. Enfim, várias obras foram feitas, porque a preocupação nossa é darmos condições aos animais, mas também aos visitantes, aos expositores, enfim, todos que venham à Expo Inter. No ano passado, o volume de negócios na Expo Inter foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A expectativa na Expo Inter sempre é positiva. Claro que nós vivemos dentro de um cenário que hoje traz algumas preocupações, do ponto de vista econômico, a situação que o país vive, o próprio Estado. E isso pode trazer algum tipo de impacto no volume de negócios, até inclusive na própria participação do público. A gente não pode desconsiderar isso. No entanto, eu diria que a Expo Inter é muito mais do que negócios. Aqui acontecem eventos de troca de experiências, de compartilhamento de informações. A Expo Inter abre os portões no sábado e vai até o dia 4 de agosto. Iniciou no final de semana a montagem dos piquetes do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A vistoria do Corpo de Bombeiros será realizada de 2 a 6 de setembro. O evento no Parque da Harmonia abre no dia 7 de setembro e segue até o dia 20. É como montar uma pequena cidade com 365 casas em pouco mais de 10 dias. Paredes, fiação elétrica, hidráulica, tudo tem que estar pronto até o início do acampamento Farroupilha. São dias que cada um vai ter que montar o seu acampamento. Nós temos que oferecer a infraestrutura de luz, a infraestrutura de água. A marcação dos lotes tem que estar no local correto, cada um tem que se localizar. Houve algumas alterações, algumas readequações no mapa em reuniões decorrentes com o Corpo de Bombeiros por causa da segurança. São cerca de 350 caminhões cheios de madeira e quase 2 mil trabalhadores. Mas quem trabalha com gosto não cansa. O cara trabalha mais animado, né? Vai esperar o dia 20. No dia 20 o que tu vai fazer? Ah, vai fazer festa. Vai dançar? É, bastante. Mas apesar da animação, neste ano a crise também chegou para o acampamento. O orçamento da festa de 1 milhão 850 mil reais é 30% menor do que no ano passado. A Prefeitura de Porto Alegre reduziu os repasses de 330 mil para 150 mil reais. Esse ano nós tivemos uma adequação nas verbas que vêm da Secretaria da Cultura para o evento. Mas nós mantivemos também a participação orçamentária porque entendemos que o evento é importante, o evento é da cidade. O acampamento Farroupilha de Porto Alegre é um dos maiores, se não o maior evento da cultura gaúcha no estado e no Brasil. Ocorrendo tudo dentro do planejado, o pessoal está bem empenhado. Vamos ver agora nos próximos dias aí. O acampamento começa no dia 7 de setembro e espera receber mais de um milhão de visitantes. Pode faltar dinheiro, mas não deve faltar animação. Em Porto Alegre, segunda-feira de sol com aumento de nuvens à tarde. Faz mínima de 5 e máxima de 16 graus. No Vale dos Sinos, tempo parcialmente nublado. Em Novo Hamburgo, máxima também de 16 graus. No litoral norte, tempo firme com poucas nuvens. Em Tramandaí, mínima de 7 e máxima de 16 graus. A Brigada Militar realiza hoje mais uma ação da Operação Avante em Porto Alegre, região metropolitana. Participaram mais de 200 policiais militares, 60 viaturas, além de motos e cavalos. Iniciado no final de janeiro deste ano, o programa Avante tem como objetivo reduzir os índices de criminalidade em todo o estado. Segundo o balanço do Comando-Geral da Brigada Militar, em 200 dias de atuação, a operação efetuou 3 mil prisões, recolheu 353 armas de fogo, 169 foragidos foram recapturados e quase 300 quilos de drogas foram apreendidos. A Operação Avante segue durante toda esta segunda-feira. Ainda seguimos sobre as ações contra a criminalidade. Desta vez, por parte da Polícia Civil, que desencadeou esta manhã a Operação Domínio na capital. Esta ação foi deflagrada para desarticular uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos. De acordo com a polícia, 22 pessoas foram presas e 3 adolescentes apreendidos. Também foram recolhidas durante a ação 4 armas de fogo, munição, drogas, peças de carros, rádios comunicadores e um carro roubado. Os delegados titulares da investigação apuraram que o grupo era responsável por, no mínimo, 2 roubos de veículos por dia nas zonas leste e norte da capital. Cerca de 12 veículos foram recuperados durante a investigação. Os policiais atuaram para cumprir mandados judiciais nos bairros Rubemberta Sarandi e Vila Jardim. Na Serra Gaúcha, dia ensolarado. Mesmo com sol, as temperaturas vão ser baixas. Em Caxias do Sul, mínima de 3 e máxima de 13 graus. Em Passo Fundo, predomínio de sol. Máxima de 14. Na região noroeste, tempo bom com aumento da nebulosidade à tarde. Em Ijuí, mínima de 2 e máxima de 16 graus. Bala o sonho que não te engano. Veja daqui a pouco, o OAB lança a campanha contra o Caixa 2 nas eleições municipais. E em mais uma edição do programa Deputado por um Dia, estudantes vivenciam a rotina da Assembleia Legislativa. Na fronteira oeste, céu claro. Em Uruguaiana, faz mínima de 3 e máxima de 18 graus. Em São Borja, sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Máxima também de 18. Em Alegrete, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 19 graus. Os moradores do Beco dos Herdeiros, conhecido como Beco dos Cafunchos no bairro Agronomia, voltaram a ficar sem transporte coletivo direto para o centro da capital hoje pela manhã. O motivo é o clima de insegurança no bairro. Os moradores tiveram que se deslocar a pé até a Avenida Bento Gonçalves para pegar ônibus e se deslocar ao trabalho. A linha 376, Herdeiros, já teve dois ônibus incendiados por criminosos. Uma no mês de junho deste ano e outra em abril do ano passado. No local, a comunidade convive com a disputa de tráfego entre gangues rivais. A Ordem dos Advogados do Brasil se engaja na luta para evitar o Caixa 2 nas campanhas eleitorais. A entidade usa as novas tecnologias para facilitar as denúncias contra o uso de recursos não declarados pelas candidaturas. Pela primeira vez, as doações milionárias de empresas para os candidatos nas eleições estão proibidas. Mas elas podem continuar acontecendo sem que os valores sejam declarados à justiça eleitoral. É o chamado Caixa 2, considerado uma das piores formas de corrupção. Uma clássica, a pessoa jurídica não pode mais doar para a campanha. Aquele candidato que correr o risco de criar uma ação durante sua campanha contrária à lei eleitoral, ele pode ser denunciado e nós vamos ter uma efetividade rápida nesse sentido. Nós teremos um determinado candidato que tenha lá exposto como doação de campanha 10 mil reais e nós vemos a exteriorização da sua campanha, algo que não poderia custar menos de 100 ou 200 mil reais, algo está errado, portanto, aí nós vamos acionar os órgãos competentes. Para denunciar os casos de Caixa 2, a OAB está lançando um site e um aplicativo para celular. Nas plataformas, o eleitor vai poder denunciar os candidatos que estão recebendo dinheiro acima do declarado. Os relatos vão ser examinados por uma comissão e, se for o caso, encaminhados para o Ministério Público e o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje foi o dia de alunos do ensino fundamental e médio de escolas do Rio Grande do Sul ocuparem o plenário da Assembleia Legislativa. A atividade faz parte do programa Deputado por um Dia, que dá a oportunidade de os jovens vivenciarem a experiência de elaborar, discutir e votar projetos de lei. Os estudantes e professores foram recepcionados com a música da Orquestra Jovem do Estado. Alunos de Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Porto Alegre e Carazinho foram escolhidos para participar da elaboração de projetos e da discussão em plenário. Emily se interessou por política recentemente. Ela explica por quê. Tudo que passou é o que está nos... A gente está aqui agora por causa da história. Então, a gente tem que entender tudo isso para entender o que está aqui hoje. O projeto já mobilizou 50 mil pessoas em 300 municípios do Estado. É um momento para nós de muita emoção, de muito carinho, porque nessa hora aqui eles vão saber a importância do poder legislativo para a democracia. Tendo pela primeira vez uma mulher na presidência da Assembleia Legislativa, a representatividade feminina no meio político também foi lembrada. Para a estudante, as mulheres devem buscar uma maior participação. A mulher tem poder, a mulher consegue. E a mulher é muito diminuída perante todo mundo. Então a gente tem que mudar isso, com certeza. A mulher tem poder. As escolas interessadas em participar podem se inscrever no site do Legislativo. A próxima edição do projeto está prevista para novembro. O Cine Municipal de Porto Alegre oferece vagas em empresas de comércio, serviços de hotelaria e gastronomia. Os interessados devem comparecer das 8h30 às 5h da tarde na unidade do Cine, no Centro Histórico da Capital, na Avenida Sepulveda, esquina com a Avenida Mauá. Os candidatos devem apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na região central, tempo ensolarado. Em Santa Cruz do Sul, as marcas ficam entre 8 e 14 graus. Em Santa Maria, dia de céu claro, com poucas nuvens. A máxima também chega aos 14. Em Cachoeira do Sul, sol com aumento da nebulosidade à tarde. Mínima de 8 e máxima de 14 graus. Mínima de 8 e máxima de 14 graus. Veja a seguir, o 5º Festival do Japão, realizado em Porto Alegre, celebra os 60 anos da imigração japonesa no Estado. Na região da Campanha, céu claro com predomínio de sol. As baixas temperaturas podem provocar sensação térmica de 2 graus de madrugada. Em Bagé, faz mínima de 1 e máxima de 16 graus. Em Pelotas, tempo bom também. Máxima de 17 graus. No litoral sul, sol com poucas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia de 8 a 14 graus. Porto Alegrense, nascida em 1963, Suzel Neubart se formou em arquitetura, mas se dedica à arte. Já publicou o trabalho de desenho, pintura, escultura e gravura, mas se dedica mesmo à litografia, que é a arte, e reproduzir gravuras e desenhos sobre uma matriz de pedra. Pois Suzel está com uma exposição de litografia na prefeitura, que retrata algumas paisagens da capital. E quem vai falar mais sobre isso é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. Contigo, Lena. Olá, tudo bem? Hoje eu começo o meu comentário atualizando informações sobre o filme do qual eu falei aqui na semana passada, que é o Francofonia Louvre, sob ocupação do diretor russo Alexander Sokhorov. É que ele entrou em cartaz no Circuito Formal de Cinema, nos horários das 18h, 20h e 21h50, lá no Espaço Itaú de Cinema, no Bourbon Country Shopping. É que eu preciso esclarecer isso, porque a semana passada eu falei aqui num horário que era, na verdade, da pré-estreia. E alguns ouvintes da FM Cultura e telespectadores da TVE, muito antenados, me ligaram pedindo esclarecimentos. Então, quem quiser saber mais informações, pode ligar lá para o Espaço Itaú de Cinema, pelo telefone 33410576. Isso, então, esclarecido, eu apresento agora a artista de quem eu quero falar hoje, que é a gaúcha Suzelle Neubert, que está com a exposição de litografias Porto Alegre, Olhares Casuais, onde ela mostra monumentos da cidade que fazem parte da memória coletiva, mas de uma forma bem pessoal, como é o caso do Centro Administrativo do Estado, com o Monumento aos Açorianos na frente, o prédio da Prefeitura Velha com a Fonte Talavera, que, aliás, é onde está a exposição, várias pontes, como a de Pedra e a do Guaíba, e também o Cais do Porto, como vocês podem ver aí nas imagens. Para fazer estes trabalhos, a Suzelle, que é arquiteta de formação, se utilizou de referências fotográficas, que depois ela transformou em desenhos, que foram, então, impressos na pedra, que é o método característico da técnica da litografia. O resultado são gravuras, ao mesmo tempo, delicadas e de muito vigor, e que são também uma homenagem às belezas aqui da nossa capital. A exposição Porto Alegre, Olhares Casuais, então, da Suzelle Neubert, com curadoria da Miriam Topolar, fica até o dia 2 de setembro, em horário comercial, no Paço Municipal, na Praça Montevidéu, número 10, no Centro Histórico. Está ali pelo centro? Dá uma chegada. A entrada é franca. E eu volto na semana que vem. Até lá. Tá certo. Obrigado, Lina. Até amanhã. Até semana que vem. Aconteceu neste final de semana, em Porto Alegre, a quinta edição do Festival do Japão. O tema deste ano foi o 60 anos à chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Rio Grande do Sul. No palco, o grupo folclórico Kotaro, vindo do Paraguai, toca o taiko, tambor de origem japonesa. O som alto contrasta com outra tradição que está bem perto dali. A cerimônia do chá é ligada aos princípios do zen budismo e requer um ambiente calmo, gestos precisos e delicados. Na preparação, é acrescentada água quente ao chá verde em pó, até formar uma espuma. A ajudante serve o doce, depois a bebida. O convidado deve girar a tigela até que o desenho fique virado para si. Como eu falei, o chá combina perfeitamente com o doce que é servido antes. É uma delícia. Recomendo a todo mundo que puder experimentar. O chá verde, a cerimônia do chá. Yumi disse que aprendeu o ritual antes de vir para o Brasil em 1968. Foram sete anos de aprendizado, mas ela diz não executar com perfeição. Ela fala que ela não faz de uma forma perfeita, nem boa, mas que ela quer que as pessoas se interessam. Ela realmente quer mostrar para o povo brasileiro essa parte da cultura. O interesse foi grande também pelo ikebana, os arranjos de flores. E o shodô, a caligrafia dos ideogramas. A festa foi recheada de atividades e oficinas. E pelo corredor, ainda dava para fazer umas comprinhas. Eu adoro a cultura japonesa. E a roupa é linda, a harmonia, tudo eu acho muito bonito. Eu achei que a cultura japonesa aqui não fosse tão divulgada, mas pelo jeito, mais de 70 mil pessoas passam por esse festival. Na animação do festival, também existe lugar para a memória. Marcando os 60 anos da imigração, um documentário mostrava a história das primeiras 23 famílias que vieram para o estado. Masako tinha cinco anos quando veio do Japão com os pais. Em 1962, chegamos em abril de 1962. Eu era bem criança, moramos há algum tempo em Alvorada, até finalmente a gente estabelecer em Itapuã, que é uma colônia japonesa. Yuji mostrava para a filha Mariana, vestidinha de kimono, as fotos dos primeiros imigrantes. Eu nasci no Japão, porém eu vim pequeno, com três anos. Não me lembro nada de lá, mas eu sei da tradição que meus pais me ensinaram. Eu quero passar tudo isso para ela. Sempre é bom a gente saber das nossas origens, dos nossos costumes, das tradições, dos vestimentos, comidas, coisas típicas. Atualmente, a comunidade tem população de cerca de 5 mil habitantes, entre descendentes da primeira até a quarta geração. A intenção do festival é manter as manifestações culturais japonesas e também estimular a curiosidade sobre elas. Cultura multinacional do Rio Grande do Sul, que dentro disso está a imigração japonesa. É muito agradecido. Uma das idealizadoras do festival, o taiko, não deixa dúvidas de que as culturas se somam e acolhem. A gente descobriu que esse festival, que saiu das entranhas da nossa associação, é o terceiro evento do Rio Grande do Sul. Mas é bom para burro, gente, como a aurora precursora dos farol da divindade. E o canal aberto volta amanhã. E não esqueça, em novo horário, uma e meia da tarde. Você vai ficar agora com o plano de jogo. Outras informações, na segunda edição, às 7h15 da noite. E nós encerramos com imagens do frio, que voltou com força neste final de semana. Pois é, o amanhecer nesta segunda-feira foi abaixo de zero em algumas cidades gaúchas, como o Vacaria, que registrou menos 2 graus nesta madrugada. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde.